Fábio Sormani, sexta-feira, você que não erra em escalações, né? Daqui a pouco o Sormani vai falar também o que aconteceu com o Dorival Júnior, se já tem nome aí pra ser o novo treinador do Santos. Mas quando você falou que o Felipe Melo não jogaria no domingo, juro que eu achei, eu falei, essa eu acho que o Sormani vai errar pela primeira vez. Mas você acertou. Congratulation. Não, não, só pra deixar claro... Tá aí, ó, eu obtive a informação, era 8 horas da noite, eu não cheguei a falar aqui no programa, né? Não, você mandou pra mim. Mandão, eu passei pra escalação do nosso grupo. Então tá aí, ó, as imagens do Felipe Melo no banco. Mas qual? Palmeiras jogou melhor sem o Felipe Melo? Foi só esse jogo pra testar? Ou você acha que o Felipe Melo vai ficar realmente no banco? É, o Felipe Melo é um jogador que ele, com característica de marcação, ele é um pouco mais lento. Porque no futebol europeu, ele se acostumou a marcar por zona. E no futebol do futebol brasileiro, especialmente com o Cuca, ele gosta em alguns momentos de uma marcação individual. Uma marcação mais aproximada. Então o Felipe Melo não tem essas condições de, até por força dele mesmo, né? De uma questão orgânica, de fazer a marcação individual. Então a opção foi pelo Thiago, exatamente por ser um jogador que faz... Não seja, a grande contratação do Palmeiras vai ficar no banco. Mas não foi pedida pelo Cuca, né? Pode ficar no banco. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Espera aí. Qual é o problema? O contrato dele não tá escrito pra ele ser... Ó, você será titular nas 31 partidas do campeonato. Me estranha muito o senhor, que tem uma vivência de campo, aceitar esse tipo de coisa. É. Porque, Pascoal... Um mês atrás, o Mandar dizia que era o ídolo do time. Mas é, tem música, tem música, ele tá cavando a própria sepultura. O Cuca, no último jogo, ele sacou o Edu Dracena depois de um erro que ele cometeu e a partida que ele tava fazendo, que não era das melhores. Mas teve Edu no jogo. Mas é que tá, ele sacou ali. Ah, bom. Com o momento, Pascoal, que ele não deveria ter feito o que ele fez. Eu falei pra você que ele não ia ganhar no jogo. Agora, agora, tirar o Felipe Melo de combate. É uma situação complicada, cara. Eu não sei até onde, o Cuca não tá querendo mostrar força e poder. E se ele quiser bater de frente com os jogadores, no ano passado, até determinado momento, deu errado. Depois ele começou a reformar o que ele pensava, deu a tarde ao lado de capitão pro Dudu e o Palmeiras começou a fluir. Mas, gente... Eu não sei se o Cuca tá dando a estratégia correta, hein? A gente falou sobre isso sexta-feira. É só você pegar o histórico passado, recente, no Cuca do Palmeiras. Quando ele chegou, criou os atritos, teve os problemas, ficou seis partidas sem vencer, depois acertou a coisa, deu a barça dele de capitão pro um, acertou, botou o cara no lugar aqui e tal, e a coisa andou, a coisa fluiu. Mas o que o Mano falou, Pascual, pera só um minuto. Hã? Pera só um minuto. A situação é mais ou menos da mesma. Não passa pra mim, não, Pascual. Mas o que o Mano falou, ele tem razão. O Cuca chegou e meteu o Edu Dracena e o Felipe... Tirou o Edu Dracena naquele jogo num intervalo. Aquele foi um gesto equivocado do Cuca. Sim, mas foi o Cuca. O Cuca se equivocou naquele gesto. Contou, ele se equivocou naquele gesto. Porém, no jogo contra o Atlético, ele foi colocado como titular, sem problema nenhum. Jogou com tranquilidade e até jogou bem. Sofreu o pênalti. Pelo menos não jogou mal, não. Pelo menos perdeu o pênalti. Teve um pênalti no Borja, que também não foi dado. É bom dizer. Um sim, mas foi o outro que não foi. Ah, não foi. Dá uma olhada no trança-pé que ele toma. Ele bota na bola na frente. Ele toma um trança-pé, como é que não é pênalti? Ah, você tá de brincadeira. Cada um enxerga o jogo de um jeito. Mas, qual, quantos jogos sem vitória o time do Palmeiras está sem vitória? No começo do campeonato, do campeonato brasileiro. Ganhou o primeiro. Mais o... Só ganhando o Vasco. A derrota para o... Aí perdeu. Para o Internacional. Na tabela, o Palmeiras tá mal. Tá mal. Quatro pontos só. Tá muito mal. Isso não é pontuação. O Atlético Mineiro não tá mal? O Fábio Azevedo, por que o Palmeiras não tá deslanchando? É cedo, hein? Tem que esperar? Ah, é cedo. Mas o Cuca já começa a ter alguns problemas internos. Eu vejo assim, quando ele começa a barrar o Felipe Melo pra mostrar força, né? Pra fincar a bandeira dele ali. Quem manda sou eu e vai escalar quem tá melhor. Ele começa a bater de frente com os ídolos da torcida. Não tem música pro Felipe Melo ou eu tô equivocado? Tem. Não tem musiquinha pra ele? Tem. Pitbull cachorro louco. Olha, a situação eu vejo da seguinte maneira. É... Precisa ver se o grupo vai comprar a ideia do Cuca. No ano passado, eu falei aqui várias vezes, o grupo estava unido e determinado a ganhar o título, independente das fogueiras que o Cuca acendeu por onde ele passou no Palmeiras. Ele volta e continua fazendo a mesma coisa. Tem muito campeonato pela frente. Se ele continuar fazendo essas coisas, se ele não obtiver resultado, ele cai. É, o resultado manda. Mas agora tem um detalhe, hein? Ele cai. Não, mas tem um detalhe também. Porque o jogador não vai segurar dessa vez, hein? Agora tem um detalhe também, gente. O Palmeiras empatou ontem. O Palmeiras não empatou com o Atlético-Guaniense, hein? O Palmeiras empatou com o Atlético-Guaniense, hein? O Palmeiras empatou com o Atlético-Guaniense. Então, na minha visão, o senhor me perdoa que o senhor sempre fez coisa errada. O Palmeiras não jogou bem, não. O Palmeiras não jogou mal, não. O Palmeiras jogou mal, sim. Se tivesse ganho o jogo, é só você ver. O Palmeiras não empatou com o Atlético-Guaniense, não precisa. O senhor não precisa se interessar em ver o jogo inteiro. O senhor não precisa se interessar em ver o jogo inteiro. Veja só os melhores momentos. O senhor vai ver quem é que teve mais possibilidade, mais perto do gol. Se você acha que o Palmeiras jogou bem ontem, então é para preocupar. O Palmeiras não jogou bem, não. O Palmeiras não foi espetacular, mas não jogou mal. Jogou mal, sim, senhor. Não se prenda a partida de ontem, Pascoal. O Palmeiras não jogou mal. Na minha visão, não. A tua visão, a tua visão está míope. Pode estar. O Palmeiras jogou bem ontem? Não, não jogou. Parece que paga imposto para falar do Cuca, gente. O Cuca, ele está deixando a desejar. Não é só culpa do Cuca, porque ninguém transforma um time de futebol com uma varinha mágica, assim, que você bate no elenco e ele começa a jogar bola. O Cuca, ele está talvez reposicionando o Palmeiras com aquele Palmeiras que ele tinha feito ano passado. O Eduardo Batista, onde ele encostou, ele estragou. Então, para que você consiga, talvez, colocar o time de novo no trilho, vai demorar um certo tempo. Só que não dá, Pascoal, para o senhor passar esse ano que o senhor está passando. O Eduardo Batista, onde botou a mão, estragou. Sim. Aí veio o Midas, onde bota a mão, vira ouro, que é o Cuca. Mas não é do dia para a noite, Pascoal. Agora já não é mais Midas. Não é do dia para a noite. O Midas não existe mais. O Midas, da noite para o dia, três jogos, não existe mais. Pascoal, não foi isso que eu disse. Não é assim, mano. O Cuca, ele tem histórico no Palmeiras, a torcida gosta dele, mas não dá para o senhor chegar e falar que o Palmeiras está jogando muito. O Palmeiras não está jogando muito. O Palmeiras não se prenda à partida de ontem. O Palmeiras não jogou essa porcaria que você e o Benjamin estão dizendo. Pascoal, Pascoal, a questão não é ter jogado uma porcaria e o Palmeiras não está jogando bem. Entenda bem o que eu estou falando para você. Não é uma porcaria como vocês estão dizendo. Ninguém falou porcaria. Você também, o senhor do Palmeiras, jogou muito mal. Vamos escutar isso. Você escutou errado. O que nós falamos é o seguinte. Porcaria, nós não falamos ainda. Você falou Palmeiras ontem e jogou bem. Não, o Palmeiras não jogou mal. Não jogou mal como vocês estão dizendo, não jogou mal. Não jogou mal. Você que está em casa, que não faltou na aula de português. O que significa não? Qual o contrário de não jogar mal? Faz aquilo que não jogou mal. Desculpa. O que o Mano falou. Palmeiras não jogou mal. Não paga imposto para falar que o Kuka não está em... Não, 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 não. Pode falar. Quando o Kuka tirou o Edu Traceno, do jeito que tirou, o primeiro a criticá-lo foi eu. O Felipe Melo, falando sério, o Felipe Melo vinha jogando bem com o Eduardo Batista. Vinha jogando bem, numa versão de marcação diferente. A versão brasileira Herbert Richards, é isso? Não. O posicionamento de marcação... O Palmeiras agora exige marcação em alguns setores individual. No meio-campo, o Palmeiras marca de maneira individual. Ontem o Keno estava... O Felipe Melo só vai jogar de zagueiro. E ele provavelmente vai curtir muito mal. Ontem o Keno estava jogando muita bola. Ele saiu que estava com o Cambras ou... Saiu com o Doris. Foi o melhor em campo. Inclusive o Dudu não jogou, jogou o Keno, que tinha entrado bem na partida contra o Internacional e voltou a jogar bem na partida de ontem. Perdeu um gol também que eu vou falar um negócio para você. Ô Benja, a expectativa do torcedor do Palmeiras... A expectativa do torcedor do Palmeiras é que o time possa jogar mais do que está jogando. Eu não vou me ater somente a partida que ele fez contra o Atlético. O Palmeiras, ele não está convencendo. Porque, Pascual, existe uma diferença entre vencer e convencer. O time do Palmeiras, pelo elenco que tem, tem que convencer. O primeiro do estúdio novo, né? O cenário novo! Aê, velho! Já começaram os clichês. Clichês nada, é a verdade. Garoto clichê, vai lá. Garoto clichê não, é a verdade. É a verdade. Como é que é o Palmeiras? Põe no GC aí, produção. Põe no GC aí essa frase que pode mudar a história do futebol mundial. Eu repito, não tem problema nenhum. Repete aí para colocar no GC lá. Existe uma grande diferença entre vencer e convencer. Olha! Não, mas é verdade. O Palmeiras, muitas vezes, ele tem vencido, mas não tem convencido. A expectativa do torcedor do Palmeiras é muito maior do que essa. Não tem nem vencido e nem convencido. Ele não ganhou do Inter, não ganhou do Atlético. Não, mas a Libertadores... Só foi ganhar o Vasco na abertura do campeonato. A Libertadores e o Palmeiras conseguiu os pontos necessários para avançar. Mas, querendo ou não, Pascual, a expectativa do torcedor é muito maior do que essa. Mas a Libertadores, o Cuca só teve uma partida, mano. Não, não estou falando do Cuca, Pascual. Estou falando do Palmeiras em si. Quando eu falo do Palmeiras em si, eu estou pegando o Eduardo Batista, estou pegando o Cuca. Mas é porque o senhor disse anteriormente que onde o Eduardo Batista botou a mão, estragou. Estragou, de fato. Então mostra que não estragou. Porque o Cuca só fez uma partida da Libertadores. Pascual, o Palmeiras é uma Ferrari andando a 90. Uma Ferrari andando a 90, Pascual. A gasolina, a gasolina. Gasolina que está cara também. Mas olha, só o senhor Manifão, só o Pascual falou que o Palmeiras jogou bem. Não, não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou bem. Na minha visão também não jogou bem. Deu pra essa torcida, Pascual. Não, eu não acho que o Palmeiras tenha jogado tudo isso de ruim que vocês estão trabalhando. Não, é futebol de chão, olha. Tudo isso de ruim. O Flamengo jogou mal. É, o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras jogou bem, mas fala aí. Não, eu acho que... O campo atrapalhou. O jogo não foi legal. O Palmeiras deve e tem que render mais do que rendeu. Porque se ele jogar essa bolinha que ele jogou ontem contra o Palmeiras, por exemplo, ele não vai... O Atlético não vai ganhar o campeonato. Não vai ganhar o campeonato. E o Atlético, se jogar a bolinha que ele jogou ontem, vai ganhar também? Nós estamos fazendo a análise do ponto de vista do Palmeiras. O torcedor do Atlético também tem a mesma preocupação. O time não jogou bem ontem. Só o Pascoal falou que o Palmeiras jogou bem. Não, não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou bem. Na minha visão também não jogou bem. Deu pra essa torcida, Pascual. Não, eu não acho que o Palmeiras tenha jogado tudo isso de ruim que vocês estão fazendo. Não, eu acho que o Palmeiras tenha jogado tudo isso de ruim. O Flamengo jogou mal. É, o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras jogou bem, mas fala aí. Não, eu acho que... O campo atrapalhou. O jogo não foi legal. O Palmeiras deve e tem que render mais do que rendeu. Porque se ele jogar essa bolinha que ele jogou ontem contra o Palmeiras, por exemplo, ele não vai... O Atlético não vai ganhar o campeonato. Não vai ganhar o campeonato. E o Atlético, se jogar a bolinha que ele jogou ontem, vai ganhar também? Nós estamos fazendo a análise do ponto de vista... Nós estamos fazendo a análise do ponto de vista do Palmeiras. O torcedor do Atlético também tem a mesma preocupação. O time não jogou bem ontem. E o próprio Fred, depois do jogo, falou assim. Escuta, dois pontos em três jogos é muito pouco. Tudo bem, tem o campeonato inteiro pela frente pra se recuperar. Tem mesmo. Mas se você fazer uma corrida aí de recuperação, às vezes cansa demais o time. Exige demais física e mentalmente da equipe. E quando chega ali no fim, lá no funil, o jogador tá exaurido. E não consegue mais render o que pode render. Então, é importante você ter esse equilíbrio durante o campeonato, pra evitar exatamente esse... Tem que fazer esse sprint. E pênalti bobo, hein? O Robinho era pra ser desnecessário. O Robinho era pra ser... Cartão amarelo. O Robinho era pra ser expulso ali? Cartão amarelo. Tá certo, o árbitro. Se ele chutasse a bola no árbitro... O pênalti foi legítimo. Foi, mas foi bobo, né? Foi totalmente... Fora do pênalti do Fred. É, é. É, escandaloso, né? O que chama atenção de atacante que não sabe fazer falta direito. E aí acabou empurrando na cara o juiz. O Fred perdeu na velocidade e acaba empurrando o jogador, ó. É. O Edu dá certo. O Edu deu uma valorizada, malandro. Foi lá e valorizou. Teve o... Aí você pode... Aquele negócio... O toque foi suficiente pra deslocar o jogador? Ele tá correndo. Ele tá correndo. Agora o árbitro entendeu que sim, marcou o pênalti. O que chama atenção de novo... Vocês não vão mostrar o pênalti do Guerra? Calma. Ah, bom. Eu acho que ninguém vai... Isso mudaria o jogo. Isso é que tem hoje, eu. Era esse que ia mudar o jogo, não? Bom, deixa o seu irmão em falar. Você tá muito doido. Fala, seu irmão. Não, o que chama atenção de novo é essa rodinha que fazem em turno do árbitro, entendeu? É uma coisa repugnante. Repugnante. Não é legal, gente. Marcou o pênalti. Foi. O que é isso? Ah, tá fazendo pra ganhar lá na frente, que nem diz o Pascoal. É esse o comportamento. Ninguém reclama do lance que apitou, é do próximo. Isso, é do próximo, né? Tá tentando colher fruto lá na frente. Gente, pelo amor de Deus, foi pênalti. Até logo. A gente não tá brigando pelo tal do fair play, pela honestidade em campo. A gente tá exigindo comportamento ético, não só dos jogadores, mas do povo brasileiro, brasileiro de uma maneira geral. O futebol faz parte disso, gente. O Fred nem foi pra falar nada. Exatamente, o Fred não vai. Quem faz o pênalti não aparece ali. Não, o Fábio Santos aparece. Ele quase que dá uma peitada ali no Marcelo. E você viu o Vitor cava? Você viu o Vitor dando as bicudas pra fazer o buraco? É, sabe, é lamentável. E deu certo, ele pegou o pênalti. É lamentável. A gente viu aí. Ele tomou amarelo por isso. Sábado, a final da Champions, aquele espetáculo grandioso. São jogadores ali se respeitando. Civilizados. É, tudo bem, tem uma exposição no quadrado. Olha lá o Vitor lá. Olha lá. Olha lá. Gente, o que é isso? Mas o Sormani... O jogador de seleção brasileira, capitão do Atlético, como é que faz ter um comportamento desse, Vitor, pelo amor de Deus, você tem o nome a Zé Lá. Mas só faz isso porque tá aqui, viu, Sormani? Esse mesmo jogador, se vai jogar na Europa, na primeira partida não faz. É igual o cara que joga lixo na rua. Aqui no Brasil, ah, beleza. Pega a latinha e joga pro alto. Se o cara tiver lá na Disney, não vai jogar na latinha. Nossa, você deu uma indireta. Aí, Flávio! O Fábio Azevedo, porque eu soube que o Fábio na Disney tiraram ele de dentro da Disney porque ele jogou lá um... Não, não, porque o ambiente tava fechado e tava ficando sem afro. Isso que o Vitor fez, na minha visão, se o juiz expulsa, ele não tá errado. Eu também acho. Concordo com você. Não tá errado. O jogador não tem direito de fazer isso. O que você falou, Sormani, jogador de seleção brasileira. Sabe, é um que o Tite tem que pegar o telefone hoje? Não, hoje não dá que tá na Austrália. Mas não tem telefone na Austrália, não tem o WhatsApp? Tô ocupado lá com o seleção. Na Austrália, o WhatsApp não funciona. Mas aí, pô, tá bom. Já vimos 500 vezes. Agora vamos ver o pênalti, né? Que mudaria o jogo, né? Pô, já tem o... O Vitor já tá com seis amarelos hoje. Era pra dizer que eu falei, o Robinho. Tá expulsa dezoito. Eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa. Eu não sei se o Marcelo colocou... Ah, isso aí não é pênalti, não. Não sei se o Marcelo ali, o Henrique colocou na súmula. Essa questão do Vitor chutando ali a marca de pênalti pra fazer um buraco. Mas se não colocou, ele pode fazer um adendo. Pode. Pode ainda fazer um adendo. Deveria fazer esse adendo. Ah, eu sou contra, né? Deveria fazer esse adendo. Se isso aí não é pênalti, eu não sei o que é. Ah, não foi, não. Ele tá por trás do zagueiro. Então tem que dar uma calibre 12 pro zagueiro agora. Ó, dominou uma bola, tomou a frente, vai dar um trança-pé no jogador do Palmeiras. Gente, não foi nada. Claro que foi pênalti. Pelo amor de Deus, pô. Foi pênalti. Lógico que foi, gente. Pelo amor de Deus. Ele deu um trança-pé. Já um pênalti claríssimo. Primeiro que ele mete a mão no peito do Guerra. Segura. Agora ele vai dar um trança-pé. Olha lá o que é isso. Gente, vocês não estão vendo. Vocês estão vendo outro lado. Ele tá na frente do Guerra. O burguês. O cara dá uma tesoura no Guerra. Gente, vai e faz a votação. Pelo amor de Deus. É óbvio que foi pênalti. Fábio Azevedo. Foi pênalti? Nada. 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 Meu menino, foi pênalti? Veja, não foi porque o jogador tá à frente do Guerra. E ele tá de costas pra ele. Não provoca a reação. Ele tá de costas pro jogador do Palmeiras. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Então tá em dois votos a zero. Não foi pênalti. Então tá definido isso aí. Mais um do A. Um três. Fala, fala. Gente do céu. Só fala se o apresentador do programa me perguntar. Esse pênalti foi mais pênalti do que o pênalti que ele marcou. Isso é um escândalo. Olha isso. Olha ali, ó. Olha isso, gente. Olha o trança-pé que ele deu no cara. Ele deu um chute na bunda do Guerra. Os dois se enroscaram. Eu acho que foi. Mas é pênalti. Não foi. Ele deu falta no Guerra. Ah, empurrou. Sim. É isso aí. Foi, mas não dá. Então tá aí. A mesa achou que não foi. A mesa achou que não foi. Em geral aqui... Eu achei que foi pênalti. Eu achei que foi pênalti claríssimo. A gente também foi. Isso é uma... Olha, gente. Se o cara não dá um pênalti nesse, é mais pênalti esse do que aquele empurrão do Dracen. Agora é o... Do Fred, do Dracen. Olha isso, ó. Foi falta no Guerra. Ele tava de... Foi falta no Guerra. Não. O cara do Atlético segurou ele pelo peito. Olha o zagueiro do Atlético segurou ele pelo peito. O jogador do Atlético, ele só cai porque o Guerra coloca o braço nas costas dele, Pascola. Não tem brincadeira, mano. Brincadeira, nós estamos brigando com a imagem, Pascola. Vocês estão discutindo com a imagem. A produção me avisa que eu não posso votar, mas nesse caso que é pra eu votar... A produção vota. Eu falei... Não. A produção falou que eu não posso votar, mas como tá 3x2 pra eu votar, eu voto. Não foi pênalti. O Guerra, ele empurra o jogador do Atlético com o braço. Foi isso que eu acho que empurra o jogador do Atlético. Olha o braço esquerdo do Guerra. Nada, nada, nada. Qual o que foi falta no jogador do Atlético? Nada, 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 gente. O Guerra é uma luta na corrida. Agora, a gente vai ver. A falta é uma luta. A falta é uma luta. A falta é uma luta. Exatamente. Mudei meu voto. Mudei meu voto. Mudei meu voto. Pera, gente. Vamos fazer isso? Pera! Pera! Você tá muito louco. Você tá muito louco. Um por vez. Você quer mudar seu voto? Mudo. Você também? Já mudei. Já mudei. A falta foi do Guerra. O Guerra é a pressão. O Mano fez uma pressãozinha e vocês mudaram, cara. Não, é que vocês só enxergam o que vocês querem ver. Vocês não assistem o lance de maneira isenta e imparcial. Uma pressãozinha do Mano, vocês ficaram claro, cara. Pera! Não tem personalidade. Desculpa, eu sei que tá em casa, mas preciso conversar um pouco aqui. O que tem hoje, cara? Não sei. Não sei. Foi o café da manhã. Não sei. Não sei também. Ele não é assim. Ele tá estranho desde lá embaixo. Ele tá gritando, ele tá doido. Não, e isso porque ele tá resfriado. Isso que eu ia falar. Ele tava caidassa ali fora. Ele não tá puro. Ele não tá puro. É, e brigando com as imagens. Eu não sei se foi o remédio que ele tomou. Tomou o remédio errado. O que você inalou aí pra desentupir? Não, tomei o remédio. Não, eu tô entupido ainda, mas se eu tomou o remédio, tomei um remédio. Falta do dinheiro. Eu acho que você tomou o remédio errado. 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 Ele misturou com álcool. Não, não, isso é difícil que eu não bebo. É estranho, ele veio correndo pra empresa hoje.